Bem-vindos! Mais uma história chegando aí na sua casa, hein, turminha? E hoje nós vamos ter uma história com bichinhos. Hoje eu trouxe aqui a galinha ruiva, o cachorro, o gato e o pato. Vamos lá para a nossa história? A galinha ruiva. Certo dia, a galinha ruiva estava ciscando no seu quintal e encontrou um grão de trigo. Olha o trigo aqui. Ela perguntou ao pato, ao gato e ao cão qual deles teria interesse em ajudá-la a plantar o grão de trigo. E os três responderam, sabe o quê? Eu não! Deram um belo gritão. Então, a galinha ruiva plantou o grão sozinha. Passado algum tempo, o pé de trigo cresceu, ficou maduro. E a galinha perguntou novamente aos seus amigos, ao pato, ao gato e ao cão, qual deles teria interesse em colher as espigas de trigo junto com ela. E sabe o que os três responderam? Eu não! Deram um gritão. Então, a dona galinha, passado mais algum tempo, novamente foi até os seus amigos e perguntou ao pato, ao gato e ao cão. Qual deles gostaria de ajudá-lo a levar o trigo ao moinho para moer e transformar o trigo em farinha? Os três, mais que depressa, deram um gritão e responderam, eu não! Então, a galinha foi e moer o trigo até virar farinha sozinha. Ela, então, perguntou novamente aos seus amigos, quem gostaria de ajudá-la a fazer um bolo com a farinha que ela acabara de moer. Novamente, a galinha escutou aos gritos dos três, eu não! A galinha ruiva fez um delicioso bolo. O cheirinho foi longe. Antes mesmo que ela perguntasse, o gato, o pato e o cachorro já estavam por ali, perto dela. E ela perguntou, quem quer comer o bolo? Ah, eles, mais que depressa, deram um gritão e responderam, eu sim! A galinha ruiva ficou tão furiosa e disse, nenhum de vocês comerá o meu bolo, seus preguiçosos. Chamou seus pintinhos e dividiu o seu bolo com eles. O pato, o gato, o cachorro ficaram tristes, mas aprenderam a lição de como é feio ser preguiçoso. Se eles tivessem ajudado, não é verdade? Então, nós não podemos ser preguiçosos, né? A mamãe, às vezes, está aí em casa, vamos ajudar. Vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar o amiguinho quando precisa, porque assim a gente sempre tem algo em troca, né? Além do carinho e da amizade. Vamos participar da história? Pegue a sua folhinha de número 6. Temos aqui uma atividade com a galinha ruiva, ó. Lembra daquela musiquinha? A galinha do vizinho? A galinha do vizinho, bota a ovo amarelinho. Vocês vão colocar os números, ó, de 1 a 10, tá certo? Nós já fizemos várias vezes atividades com números e eu tenho certeza que vocês vão conseguir registrar cada número bem bonitinho aqui. Depois pode pintar a galinha ruiva, tá certo? Um beijão, até a próxima história!